Hoje vou falar de uma planta muito importante que todos nós devemos ter Primeiro, mas primeiro você se inscreve no meu canal, ativa o sininho e deixe seu like Muita gratidão a todos Agora vou falar do alecrim, que é uma planta muito boa Ela serve para muitas coisas Eu acho que vocês já tem uma ideia do alecrim Quando falo do alecrim, é uma planta muito importante que a gente deve ter em casa Porque serve para temperar todas as panelas, colocar em molho, enfeitar os pratos Que assar uma carne, fazer uma carne e colocar um galinho desse aqui em cima do prato A gente já senta a delícia e colocar dentro, que a gente bate no liquidificador, faz aquele tempero, corta e coloca Serve para botar em molho, para a gente fazer o molho, para comer com a carne, com as coisas Serve para tudo, viu? Esse aqui serve também para o estômago E é verdade, porque serve mesmo, viu? Você comer uma comida Que não fizer bem para você Você fizer um chazinho Aí limpa o estômago na hora E você começa logo a se sentir bem Que é uma planta muito importante E na culinária Serve para tudo A respeito da culinária, você pode colocar em tudo Que é uma delícia o sabor do alecrim É muito saborosa essa planta, viu? Essa planta aqui é uma delícia E vocês querem saber como é que planta, pessoal? Isso aqui é tudo mudinha, ó Eu tirei essa mudinha aqui e fiz Ela está grossa de mudinha Cada galinha dessa aqui, ó É uma mudinha que você pode fazer Você enche um potinho de terra, assim, ó De adubo O adubo curtido Que tem que ser curtido Porque se o adubo não tiver curtido, mata a plantinha Aí você deixa o adubo curtir Enche a vasilhazinha E tira uma galinha dessa aqui E enterra Que já é um pezinho que você vai adquirir É muito bom E muito fácil de ter um pé de alecrim em casa Ele não exige muita água Ele não exige muita coisa, não Ele é um pé de planta Que não é exigente Para poder pegar Não pode aguar também ele todos os dias Eu aguei dia sim, dia não E olho primeiro assim Coloco o dedo assim na terra Para ver se ele está molhado Se ele estiver molhado Não precisa você molhar mais Porque ele não gosta de terra muito molhada Ele gosta de uma terrinha meia enxuta É muito importante um pezinho desse em casa Porque serve para tudo Para você botar em caldo De carne Você vai fazer um caldo Você bota o tempero com alecrim Ah, é uma delícia, viu? É tudo de bom E um abraço pessoal Fica com Deus Que Deus abençoe cada um de vocês